Fala, galera! Professor Rafael Pinho, mais uma vez, seu professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial aqui da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Galera, breves apontamentos, breves comentários acerca da nossa prova de Legislação Penal Especial. Prova muito fácil, muito tranquila, mas a meu ver, faltou um pouquinho de tato na hora de montar as questões. Tá bom? Bora lá? Olha só, a questão de número 49 diz assim. Ao flagrar um indivíduo cometendo um crime, o policial militar tem o dever de efetuar a prisão em flagrante. Beleza. Segundo a 11.343 de 2006, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, a 11.343 fala da droga, né? É a nossa lei de drogas, tá? Então, o que é necessário para estabelecer a materialidade do delito? A diz assim. É necessária a elaboração de um laudo pericial firmado apenas por perito oficial. Gente, ele fala que é por perito oficial ou na falta dele por pessoa idônea. É o que tá na lei. Na B, é necessária a elaboração de um laudo pericial firmado por pelo menos dois policiais militares? Tá errado. Acabei de explicar que é pelo perito oficial ou na falta dele por pessoa idônea. C, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga firmado por perito oficial? E a D, é suficiente o indiciamento promovido pelo delegado de polícia? É necessário o laudo de constatação da natureza e da quantidade de droga firmado por duas pessoas idôneas? Ó, não existe duas pessoas idôneas, basta uma. Tampouco por dois peritos, basta um perito. O gabarito é a alternativa C, é suficiente o laudo de constatação de natureza e quantidade da droga firmado por perito oficial. Ok? Bora adiante. Questão 50. Segundo o ECA, constitui crime adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contém a cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Entretanto, de acordo com a referida lei, a posse ou armazenamento dessas fotografias de vídeos e outras formas de registro não constituirá crime quando esses materiais, a, forem destinados apenas para a utilização pessoal? Não, constitui crime. Tiver a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência de determinadas condutas criminosas quando a comunicação for feita por agente público no exercício da função? Não, correto. É o nosso gabarito. O que está errado na C, na D e na E, professor? Quando for armazenada por qualquer cidadão para denunciar outras condutas criminosas? Não. Então, aquela imunidade com relação a armazenar para poder denunciar de respeito apenas ao servidor público. Cidadão não está amparado, tá? D, quando não for armazenado para fins libidinosos... Mas, gente, como é que eu vou provar se foi armazenado e deixou de ser para fins libidinosos? Quando não for armazenada para fins comerciais, eu posso armazenar só para o meu prazer. Ainda assim vai ser crime. Ok? Bora para a questão de número 51. Considere hipoteticamente que dois policiais militares prenderam em flagrante um criminoso pela prática do fato definido como crime. Durante o transporte até a delegacia, o policial RN submeteu o preso, mediante violência, a intenso sofrimento físico com o fim de castigar o indivíduo por sua conduta. O segundo policial, FS, não participou dessas ações, mas mesmo presenciando tudo, não fez nada para evitá-las, deixando que o companheiro de farda prosseguisse com as condutas violentas. Então, você que foi nosso aluno aqui da loja, você deve lembrar que nós fizemos uma questão idêntica a essa aqui. Idêntica. Só que falava que eles eram amigos de congregação da igreja e um resolveu não denunciar o outro por conta disso. Com base no exposto na referida lei, a sinal é correta. O policial RN, agressor, não comete crime. Já está errado. B. O policial FS não comete nenhum crime, pois não se envolveu na tortura. Ele comete crime, sim. Ele comete tortura na modalidade de omissão, punido com uma pena de detenção de 1 a 4 anos. C. O policial RN, o agressor, pode ser condenado por tortura, mas terá sua pena diminuída por ser policial militar. Não. D. A condenação de qualquer um dos referidos policiais pelo crime de tortura não poderá, em nenhuma hipótese, ocasionar a perda dos respectivos cargos. E. O policial FS pode ser condenado criminalmente por ter se omitido em face das condutas de seu colega de farda, o que é o nosso gabarito. Eu tenho uma consideração para fazer com relação à alternativa D. Gente, um dos efeitos da condenação pelo crime de tortura, assim como pelo crime lá do abuso de autoridade, é a perda do cargo função pública ou condição de desservidor, de alguma forma. Cargo, emprego ou função pública. O que que difere? Difere que na tortura, os efeitos da condenação, eles são aplicados pelo dobro do prazo da pena aplicada para que ele fique inapto a exercer qualquer outro cargo, emprego ou função pública. Lá na lei do abuso de autoridade, de 1 até 5 anos, tortura, o dobro do prazo da pena aplicada, ele não pode exercer novo cargo público. Mas o efeito da condenação com relação a perder o cargo, ele acontece de maneira muito evidente quando o servidor praticar tortura. Tudo bem? Questão 52. A Lei nº 7.716, de 89, dispõe acerca dos crimes resultantes de preconceito, criminalizando uma série de condutas. Com base nisso, suponha que um professor da rede pública estadual impeça um aluno, em razão de sua etnia, de ingressar em estabelecimento de ensino público. Considerando essa situação e conforme disposto na referida lei, a sinal é correta. Nesse caso, o professor poderá ser condenado por crime disposto na lei, está correto até aí, e que com o efeito dessa condenação, ele pode perder seu cargo por decisão motivada na sentença. Acabei de falar disso. Qual é o gabarito? É a A. Olha o que está errado na B. No mencionado caso, não se observa a ocorrência de nenhum crime. Está errado. Ele praticou racismo. C. Nesse caso, o professor poderá ser condenado por crime disposto na referida lei. O que é até aí? Como efeito dessa condenação, perderá automaticamente seu cargo. Gente, não se aplica nada de forma automática quando se fala de efeito de condenação. D. No caso descrito, o professor poderá ser condenado por crime disposto na lei. Ok. Mas terá sua pena reduzida por ter cometido dentro do contexto do exercício da função? Não. E. Nesse caso, o professor pode ser condenado por crime disposto na referida lei, mas jamais poderá perder o cargo em virtude do efeito da condenação desse crime. Jamais pode perder o cargo? Ele vai perder o cargo. E, inclusive, ainda vai ficar impossibilitado de exercer novo munos público pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ok? Galera, muito obrigado. Valeu. Espero que vocês tenham se dado bem na prova. Tchau, tchau.